É o Deivinho Tudo começou quando eu te vi passar Seu sorriso lindo que me fez amar Uma brisa louca transformou meu coração E me mandou a ideia que chamou minha atenção Ah, 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 ah O vida louca que mudou pra essa menina namorar Ah, 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 ah Me deixa louco de desejo porque eu quero te amar Imagino minha boca na sua, você vindo toda nua Assistindo Netflix Não sei onde é que isso vai parar, mas por mim pode rolar Pois o que eu quero mesmo é te beijar Ah, 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 ah O vida louca que mudou pra essa menina namorar Ah, 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 ah Me deixa louco de desejo porque eu quero te amar Ah, 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 ah E no beat é o Gipão Tudo morar, parceiro Tudo começou quando eu te vi passar O seu sorriso lindo que me fez amar Ah, 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 ah Não me pode enrolar, pois o que eu quero mesmo é te beijar Ah, 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 o vida louca que mudou pra essa menina namorar Ah, 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 me deixa louco de desejo porque eu quero te amar Ah, 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 o vida louca que mudou pra essa menina namorar Ah, 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 me deixa louco de desejo porque eu quero te amar Max Produções, tamo junto